pronto pessoal do youtube seja muito bem vindo aqui ao canal gente nós estamos se despedindo desse apartamento gente ó esse t0 aí ó quem quiser pessoal que tiver aqui em chaves e tiver interesse tá fala comigo me chamando privado aqui também nós estamos aqui vendo as últimas passadelas casinha tá para poder fazer entrega na imobiliária desse t0 tá então é isso galera quem tiver vendo meu vídeo aí eu vou ir entrar aqui a casa de banho esse t0 aqui é todo reformulado tá então é isso quem tiver interesse me chamando privado e é isso pessoal estamos se despedindo desse t0 viu foi muito bom não se viu muito mas já estamos morando já em outro lugar como vocês já viram aí o vídeo então é isso esse foi o vídeo um vídeo de um curto para ficar registrado aí no nosso canal tá que nós estamos deixando esse t0 e indo para o nosso dedo um abraço a todos não se esquece viu se inscreve no canal deixa o seu like e compartilha nosso vídeo um abraço e até o próximo